Quando você pensa em pizza, você pensa, é lógico, numa pizzaria. Mas quando você pensa numa bela pizza, é no consulado da pizza, né, Zé Rocha? Exato. Sempre com promoção, né? Isso. Segunda e terça, Cleber, 20 sabores de pizza, apenas R$16,90. Segunda e terça. Isso. Tanto faz retirar ou como ligar a retirada da sua casa, apenas R$16,90. Certo. Nós temos rodízio, Cleber, de domingo a quinta, R$19,90, com medida tudo incluso. Suco de laranja, coca, planta, guaraná, spray. E sexta e sábado, no meu rodízio, apenas R$21,90. O preço desse, só aqui no consulado da pizza. Consulado da pizza. Você pode, inclusive, pedir a sua pizza e tem o delivery, né? Opa, é só ligar. 3222-6275. 3222-6275. Se você preferir, pode vir buscá-la aqui no consulado da pizza, não é isso? Exatamente. Fica onde? Estiva Jardim, 3563 Santa Cruz. Se você preferir também, traga toda a sua família, seus amigos de trabalho e venha para a melhor pizzaria de Rio Preto. É o consulado da pizza. Quer pedir? Tudo bem. Telefone? 3222-6275. Consulado da pizza? Zeralta por aqui. Vem pra cá. Gente, estou de volta aqui na Johnson Fitness Store. A Fernanda vai apresentar pra gente um novo equipamento pra você manter o corpo em dia, né Fernanda? Isso mesmo, Luciana. Fernanda, o que você vai apresentar pra gente? É um elíptico, é isso? É, hoje eu vou estar falando sobre o Endurance 3, né? É o elíptico aqui da Johnson. Um equipamento super moderno, né? O que ele trabalha? Ele trabalha membros inferiores e membros superiores também. Pra membros inferiores ele tem pouco impacto nas articulações, né? Isso é importante, né? Muita gente tem problema na coluna, no joelho, não pode trabalhar num equipamento com muito impacto. Mais diferenciais dele, Fernanda? Bom, ele tem também uma caixa de som acoplada, né? Que você pode estar ligando o MP3, seu iPod. Sensor de batimento cardíaco, gasto calórico, um ventiladorzinho também no painel. Olha só, música, ventilador e tudo pra você malhar. Falta o preço. O preço ele sai de R$ 6,100 por R$ 5,500 em até 10 vezes no cartão. Ou seja, posso dividir em até 10 vezes, não tem erro. É só passar aqui na Johnson Fitness Store, Avenida Badibaciti, o número? 3338 Telefone? 3222-1977 Demorou, né gente? Corre pra cá. Banks Couro, cuidando do seu carro por dentro e por fora. Fique ligado que daqui a pouquinho tem novidade pra você. Porque Couro é Banks Couro. Chegamos agora mais uma vez no território do Jeans. A loja inteira esperando vocês. E hoje tem uma novidade pra quem tá assistindo. Uma novidade muito especial agora no mês de janeiro. Ó, a território do Jeans ficou doida. Shorts por R$ 44,90. R$ 44,90. R$ 44,90. Imagina, olha só, linda Z. Maravilhosa esse short. Gente, olha esse short. Infinidade de short. Olha o detalhe do short. Olha esse em dourado, Douglas. Mostra esse. Gente, não é porque é R$ 44,90, é porque não é qualidade. Olha a qualidade do stretch. Olha que lindo esse acabamento em dourado. É pra ninguém botar defeito. Estão falando de território do Jeans. Dá pra acreditar? Com o cinto. Gente, maravilhoso. Tem que vir correndo pra uma das nossas lojas. E é o mês inteiro de janeiro, até durar o estoque, os shorts a R$ 44,90. E esse que o Douglas tá mostrando é o short da Emporio. Isso, a Emporio, gente, por R$ 109,90. Não dá pra acreditar. Com o cinto. É Emporio por R$ 109,90. É só no território do Jeans. Olha esse short. O Rodrigo falou que tá sendo um sucesso. Isso tá acabando. Arrebentando de vender. Tem que vir correndo. Corre, garante o seu que vale a pena. É território do Jeans. Qual que é a numeração desse short? Do 34 ao 46. Corre pra uma de nossas lojas. É sucesso garantido. Qual que é o endereço dessa que a gente tá aqui hoje, Rodrigo? Aqui é Rua Saldanha Marinho, 2619, no centro. A loja 2 fica na Avenida Danilo Galeazzi, 2044. E agora a loja 3, na Avenida da Saudade, 3890. Não dá pra perder R$ 44,90 num short maravilhoso. O telefone tá no seu vídeo. Corre pra cá. 2014 chegou e vem novidade por aí, aqui na Nova Reale. Não sai daí. Daqui a pouquinho aqui na Rede TV Shop. Couro é Banco Escuro aqui em São José do Rio Preto. Tá bom, Marcião? Tudo bem, Cleon? O senhor vai mostrar um Golf hoje. Um não, são dois, né? São dois. Um novo, 2014, modelo novo. O cliente tirou da concessionária e trouxe pra gente já fazer os bancos. E um outro, Cleber, que ele é semi-novo, tá? O cliente fez personalizado. Então, só pra você saber, desde o novo, zero quilômetro, ao semi-novo, traz aqui pra Banco Escuro. O serviço é o mesmo e a qualidade é a mesma, né? Com certeza. O acabamento. E tem novidade, né, Marci? Tem novidade, Cleber. Olha a novidade. A Banco Escuro cuidando do seu carro por dentro e por fora, fazendo a cristalização da pintura do seu automóvel. Olha, couro é Banco Escuro. Precinho pequenininho, duas lojas em Rio Preto. Vamos passar o telefone e o endereço? O endereço é a Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2211. Telefone? Telefone é 3223-2121. E a outra loja? Avenida México, número 418. E você, cliente, pode ser felizado e faturar um brinde de presente, né? Com certeza, Cleber. Então é só acessar o site, cadastrar-se e quem sabe você vai faturar um brinde aqui da Banco Escuro. Porque couro é Banco Escuro. Não precisa falar mais nada. Chegamos agora na Pelmex, ano começando com muita novidade. Bruna, muitas e muitas novidades. Como eu falei pra você que ia ter novidade, a loja toda no segundo bota-fora total com produtos que podem chegar até 50% de desconto. Cristóvão, 50% de desconto na loja toda? Na loja toda, ó. Mas é só enquanto durar o estoque, viu? Então você não pode perder, porque essa loja tá recheada de coisa bonita. Sofá, colchão, roupa de cama, tudo que você precisa, né? Tudo, colchão de molas ensacadas, roupas de cama, estofados, poltronas, reclináveis, tudo, tudo. Qualidade, garantia, conforto é aqui. Espaço Pelmex. Então qual que é o endereço da Pelmex? Avenida Valdivacite, 2869, entre a Tiradentes e a Siqueira Campos. E o telefone? 3212-9233. Não perca esse bota-fora. Corre! 2014, chegou e a Nova Reale está preparando a casa pra você sempre com o bom atendimento magnífico da Nova Reale, né, Nivaldo? É isso aí, Luciana. Muitas novidades? Muitas. Estamos trazendo os novos revestimentos, novos painéis, linha office. E estamos trazendo algumas novidades também pra Nova Reale. Nós estamos trazendo uma linha da Itaxa de quadros interativos e estamos trazendo também a linha madeira de imóveis da Tramontina. São produtos com três anos de garantia. Eu tenho certeza que quem vier a Nova Reale não vai se arrepender de conhecer o novo showroom. Passa o endereço, Nivaldo. 15 de novembro, 3833, no Coração da Redentora. Telefone daqui? 33010984. Venha pra Nova Reale. Seja bem-vindo. Não saia daí, porque já já no Mercadão do Óculos tem todas essas opções e mais um pouco pra você. Aguarde. Música O seu sorriso muitas vezes é o seu cartão de visitas. E é por isso que eu estou aqui com o doutor Antônio Roberto Tamburi. Ele é especialista em implantologia oral. Doutor, a gente ouve pelas ruas muita gente que quer fazer o implante, mas não tem o osso pra colocar. E aí? Aí a gente faz a instalação desse osso. O paciente perdeu o osso por algum motivo. Aqui nesse caso, por exemplo, foi feito um enxerto em bloco. A gente coloca um bloco de osso. Esse osso vem da própria pessoa ou do banco de ossos. Por exemplo, aqui é sem o enxerto. A curvatura como é que fica? Sem enxerto. Aqui é com o enxerto. Melhora muito a estética da prótese depois. Sem dúvida alguma. E existe só esse tipo de enxerto? Não, nós temos um tipo de enxerto também do seio da face. Faz o preenchimento da região com o osso sintético. Artificial. Isso. Aí depois preenche o seio da face com esse osso, né? E coloca esses implantes. E em quanto tempo eu já posso fazer o implante depois desse enxerto ósseo? Depende muito do caso, mas em média é uns seis meses. Uns seis meses após colocar já posso ter o enxerto? Isso, pode. Por isso que você tem que procurar um especialista. Seja qual for o seu caso de dentição, o especialista doutor Antônio Roberto Tamburi tem a solução pra você. Vou passar o telefone pra que você possa marcar um horário. Qual que é, doutor? 3-2-3-1-0-4-5-8 E o senhor tá localizado em que lugar? Na rua Prudente Moraes, 12-49. É isso aí. O seu sorriso de volta com o especialista doutor Antônio Roberto Tamburi. Vem pra casa. Na hora da sua refeição é impossível não falar de fricasseio, não é isso, Bruno? Isso mesmo, Cleber. E fala um pouquinho sobre a segurança alimentar que nós temos aqui. Nós aqui temos acompanhamento de nutricionista e toda a nossa equipe está preparada pra fazer o melhor possível. Você gosta de uma boa salada, variedade de frutas. Você tem aqui quantos tipos de pratos frios, Bruno? Nós temos mais de 35 tipos de pratos frios, Cleber. São mais de 35 tipos. Exatamente. E hoje eu tô vendo aqui que tem a carne seca na moranga, na prática. Temos carne seca na moranga, temos aí o ravioli de frango. Fora as outras coisas que temos tradicionalmente todos os dias, ainda temos hoje, quarta-feira, feijoada. Hoje é dia de feijoada no fricassé. Isso mesmo. Pode ligar, né, também, pra saber o cardápio, né, Bruno? Pode, a pessoa pode ligar, a gente informa o que é. Se ela quiser, ela pode deixar o Marmitex pronto pra ela vir retirar. Olha o torresminho, a batata, ambiente climatizado pra você no fricassé aqui em São José do Rio Preto. Marmitex também, né, é só ligar e vir buscar, né? Marmitex também, é só ligar e vir retirar. Passa o telefone pra mim, do fricassé, Bruno, e o endereço. 3-2-3-5-24-31. Estamos aqui na rua Ondina, número 417 da Redentor. Na rua Ondina, o prolongamento da... Da Voluntário de São Paulo. Da Voluntário de São Paulo. Repete o telefone. 3-2-3-5-24-31. Na hora da sua refeição, você já sabe, fricassé, o menor preço e a melhor comida da cidade. Vem pra cá. Pensou em óculos com qualidade e preço baixo? Pensou em Mercadão dos Óculos, lógico. Só aqui você encontra mais de 1.500 tipos de armações pra você. E são diversas marcas. Playboy, Pierre Cardin, Isabelle Florentino, Forum, Benetton e Kipling. E sabe qual é o preço? É o melhor. De R$19,90 a R$99,90. Por aí você vai pagar muito mais caro. Não deixe de vir aqui no Mercadão dos Óculos. E se você precisar de óculos de grau, traga a sua receita e venha fazer o seu óculos de grau. Sabe por quê? Ninguém vende mais barato do que o Mercadão dos Óculos. São várias marcas de lentes pra você. Varilux, Oxigênio, Royal, Personal Plus. Eles vendem mais barato porque tem laboratório próprio. São as melhores marcas do mercado. Lentes com garantia. São dois endereços do Mercadão dos Óculos. Na rua Antônio de Godói, R$299,90 e aqui na rua General do Sério, R$3149. O telefone tá no seu vídeo. Corre e venha sair na moda com o Mercadão dos Óculos. Ano de Copa do Mundo e a Faria tem promoção pra você. Três dias, R$17, R$18, R$19. Mas calma, se você perder a promoção, aproveite. São muitas ofertas pra você aqui no Faria Veículos. Praticar esportes, cuidar da saúde, nunca sai da moda. Por isso que nossa dica agora é na Pratique Esportes. Aqui você encontra tudo o que precisa pra praticar esportes, pra cuidar da sua saúde. São variedades de tênis, de grandes marcas que você encontra. Pra quem conhece tênis sabe que tênis pra praticar atividade física tem que ser um tênis confortável e com qualidade. Além de todos os outros artigos esportivos que você vai encontrar. Esse ano, ano de Copa do Mundo, você encontra a camiseta da seleção brasileira. Olha essa pra sua criança que camiseta linda, oficial da Copa do Mundo. Aqui você encontra tudo o que precisa. Hoje a gente tá gravando aqui no Praça Shopping, mas são três lojas pra te atender. A outra loja na rua General Glicério 2813 e no Shopping Cidade Norte. O telefone dessa loja é 3231 5010. Vem pra Pratique Esportes. As melhores ofertas já estão em campo. Ano de Copa do Mundo, não deixe para o segundo tempo. 45 não dá, né Kiko? É isso mesmo. Fazer agora. Sem dúvida nenhuma falha. Esse ano entra um mês arrebentando tudo. Preço, condições, taxas especiais. Vai ter um final de semana 17, 18, 19. De um preço especial pro Gol, que é 27 anos de liderança. Olha, 18 e 19. Mas se você perder o prazo, não tem problema não. Pode vir na segunda-feira, né? Nós temos sempre muitas taxas, condições. A linha de importados, nacional, Amarok, Fox, Gol e Voyage, com preço e condições imperdíveis. As seis primeiras parcelas de R$ 99,00. Ô Kiko, por exemplo, eu sou um frotista, eu tenho uma empresa. Eu posso comprar com preço diferenciado? Sem dúvida nenhuma. Produtor Rural, frotista, ME, tem descontos que vão até 21%. Olha, presta atenção. Até 21% pra você, é aqui em São José do Rio Plano da Faria Veículos. Preço imperdível pra você. Aproveite a promoção, hein? 17, 18 e 19. Se perder o prazo, não tem problema. Segunda-feira também a gente faz o melhor negócio, né? Sem dúvida nenhuma. E aproveite as últimas unidades com IPI reduzido, que só a Faria tem. Olha o telefone, atenta o endereço, não perca essa oportunidade e venha pra cá. Passa pra mim o telefone e o endereço. 2-1-3-6-4-4-4-4-4-4. José Munir e Bernardino de Campos, esperando por você. Vamos fazer o seguinte, que vai bater essa de primeira, não é? Sem dúvida nenhuma. Esperamos você aqui. Venha fazer seu gol também. São cinco lojas em São José do Rio Preto. Eu só posso estar falando da maior rede de óticas de todo o Brasil, as óticas de NIS. Com até 70% de desconto em óculos de sol e grau. É isso mesmo, Wesley? É isso mesmo, Luciana. Aqui na ótica de NIS a gente está numa promoção aqui em janeiro arrasadora pra todos os nossos clientes. Além dessa promoção você tem outras, né Wesley? Sim. Fala pra gente qual é. Ó, temos aqui também a promoção do seu óculos velho, tá? Você pode trazer seu óculos usado. Seu óculos velho usado vale 70 reais de desconto na compra de um novo, não é isso Wesley? Isso mesmo. E temos também uma outra promoção arrasadora, que é você comprando seu óculos completo. Armação mais a lente, você ganha um óculos de sol. Você ganha um óculos de sol. É só você comprar armação mais lente, você ganha um óculos de sol e sai por aí de óculos novo. Tanto de sol quanto de grau, né Wesley? Isso mesmo. São cinco lojas aqui em São José do Rio Preto, mas hoje nós estamos gravando em qual? A gente está aqui na loja da Marechal Deodoro da Fonseca, está número 2493. O telefone desta loja. Aqui é o 33535936. Está esperando o que para sair de óculos novo? Corre para cá. Olha, aguarde que daqui a pouquinho eu tenho uma novidade para você. Um empreendimento que vai mudar a vida de você, Rio Pretense, hein? Um lugar de autovalorização. Residencial Doutor Delcides Braçalote. Você e a sua família vão morar muito bem. Seja qual for o seu negócio, você vai precisar de um escritório para administrar tudo isso. E aqui na Trimóveis tem um mobiliário específico para este fim, não é isso, seu Silmar? Sim, Luciana. Hoje nós vamos mostrar uma mesa lindíssima para você ter uma ideia do que você vai poder encontrar aqui. Essa mesa, seu Silmar, fala para a gente dela. Essa mesa tem 1,80m de comprimento por 85 de profundidade. As normais tem 60, não é isso? 60. Essa mesa é uma mesa diferenciada realmente. Diferenciada. 40 milímetros de espessura. Espessura, 40 milímetros. E tem uma peculiaridade que eu achei muito interessante. Olha só, na lateral desta mesa ela tem um esconderejo. Olha aqui. Isso aqui pode ser colocado a CPU, né? CPU, algum material de expediente. Muito interessante. Além disso, o HVT acoprado, né, Luciana? Já é próprio, já vem com a mesa, né? Já vem com a mesa, correto. Preço desta mesa, Luciana, legal. R$ 1.210,00. Posso dividir? Pode dividir. A Trimóveis faz em até 10 vezes este preço. Até 10 vezes e você pode escolher em todas essas cores. Olha só que legal. Endereço da Trimóveis. Avenida Badiba City, 3990. Telefone. 3222-1920. É o seu escritório muito bem montado. Estamos esperando você aqui. É isso aí, vem pra cá. Hoje eu tenho o melhor negócio para a sua vida. A sua vida e a vida da sua família. Residencial, doutor Delcides Brassalotti. Vamos lá com qualidade. As obras já estão adiantadas. E olha, você fazendo o negócio agora, você ganha o box para os dois banheiros do seu apartamento. Residencial, doutor Delcides Brassalotti. Você tem aqui apartamentos com 73 metros quadrados. Dois dormitórios. Tem varanda gourmet com churrasqueira. Tem também azulejo até o teto. Duas vagas de garagem. Dois elevadores. Salão de festa já mobiliado. Academia já equipada. Piscina com raia. Oportunidade única para você. Plantão de vendas de segunda a segunda. Aqui na rua Raul de Carvalho, número 675. Faça o melhor negócio da sua vida. Venha fazer parte dessa família, viu? Raul de Carvalho, 675. E você pode ligar agora. 3301-0599 ou 3301-2802. Residencial, doutor Delcides Brassalotti. A sua família vai morar muito bem. Imperdível o Saldão da Pelmex. Aguarde que tem coisa boa para vocês. Estou muito feliz em começar o ano aqui na Seumar Móveis Planejados. E olha, sempre com novidades para você. Uma empresa que tem mais de 60 anos de mercado. Mais de 100 empresas espalhadas por todo o Brasil. Você é arquiteto e designer de interiores? Já imaginou atender o seu cliente com uma cozinha exclusiva da Seumar Móveis Planejados? O aproveitamento. O Douglas está mostrando aí a parte de fogão. Olha aqui, Douglas. A parte da pia, onde tem a cuba, melhor aproveitamento para você colocar os seus produtos de limpeza. O fechamento. Olha que maciez que você tem. São as gavetas da Seumar Móveis Planejados. Aqui, por exemplo, revestimento em inox. Qualidade, higiene que você vai ter na sua cozinha. Fechamento maravilhoso. Parte da dispensa. É muito bom falar da dispensa, né? Por exemplo, nós temos aqui, melhor aproveitamento de espaço também na dispensa. Vamos mostrar, além desse espaço, o lado de cá. Olha, para você organizar os seus produtos dentro da dispensa. E é lógico, né? Aquela abertura também tranquila da Seumar Móveis Planejados. E o fechamento? Não precisa nem falar, né? São muitos produtos para você atender o seu cliente, para ter uma cozinha de primeiro mundo. E, lógico, agora com essa marca KitchenAid, que ela é exclusiva em São José do Rio Preto. Seumar Móveis Planejados. Fica aqui na Bernardino de Campos, 4385 na Redentora. O telefone é o 31217385. Móveis de primeiro mundo, cozinha planejada, é com a Seumar Móveis Planejados. Estamos esperando você. Conforto e qualidade de vida combinam com o Riolex. Daqui a pouquinho, tem mais para você aqui na Rede TV Shop. Essa loja linda, daqui a pouquinho. Chegamos agora na Pellmex, ano começando com muita novidade. Bruna, muitas e muitas novidades. Como eu falei para você que ia ter novidade, a loja toda no segundo bota-fora total, com produtos que podem chegar até 50% de desconto. Cristóvão, 50% de desconto na loja toda? Na loja toda, ó. Mas é só enquanto durar o estoque, viu? Então você não pode perder, porque essa loja está recheada de coisa bonita. Sofá, colchão, roupa de cama, tudo o que você precisa, né? Tudo, colchão de molas ensacadas, roupas de cama, estofados, poltronas, reclináveis. Tudo, tudo. Qualidade, garantia, conforto é aqui. Espaço Pellmex. Então qual que é o endereço da Pellmex? Avenida Valdivacite, 2869, entre a Tiradentes e a Siqueira Campos. E o telefone? 3212-9233. Não perca esse bota-fora. Corre! Se você curtiu o final de ano, com muita praia, piscina e sol, está na hora da limpeza de pé. Isso é o que nós vamos falar hoje aqui no Augusto Centro de Beleza Estética. Não sai daí, tem novidade pra você. Eu vou te fazer uma pergunta e eu tenho certeza que você vai me responder que sim. Você gosta de conforto e qualidade de vida? É por isso que eu estou aqui na Riolex Hidromassagens. Esta loja maravilhosa. São mais de 80 opções pra você escolher. E a consultoria vai desde a escolha do seu produto até a sua instalação. E só quem é franquia direto da fábrica consegue fazer condições e preços imperdíveis. Vale a pena conferir. Dá uma olhada nas imagens. Olha só que loja linda! E aqui você terá um tratamento especial. E você sabe por quê? Eles são os únicos especialistas em banheiras aqui em Rio Preto e em região. Banheira não é tudo igual, gente. E aqui eles te mostram todos os diferenciais de acessórios e jatos. Ah, e tudo isso sem abrir mão do preço justo e da condição de pagamento variada. Riolex Hidromassagens, a loja de hidromassagens, spas, banheiras e ofros mais linda de São José do Rio Preto. Agora em novo endereço. Fica aqui na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, número 1170, em frente a Filbeias. O seu sonho de ter qualidade de vida fica aqui na Riolex Hidromassagens. Venha pra cá, confira essa loja linda e agradável. Tenho certeza que você vai sair daqui muito satisfeito. Estamos no Augusto, Centro de Beleza Estética, com a Valkyria. Tudo bem, Valkyria? Tudo ótimo. Hoje nós vamos falar da limpeza de pele. Isso. Eu gostaria que você me falasse o processo e o benefício. Vamos começar pelo processo. Certo. A cliente chega aqui, então eu vou passar um leite em limpeza. Vai ser feita uma esfoliação na pele. Sim. Em seguida nós colocamos vapor, que é pra... Destruir os poros. Exatamente. Sim. Aí fica fácil a extração. Em seguida, aproveitando, é feita uma hidratação profunda na pele. E qual o benefício? Coloração, maciez? Ah, sim. Muito benefício isso causa, principalmente agora depois de piscina, praia, né? Final de ano, uma alimentação, né? Exatamente. Que é um pouco errada. E tudo isso você tem no Augusto com preço pequenininho. Eu gostaria que você me passasse o endereço e o telefone aqui do Augusto. Isso. Aqui é a Rua Espanha, número 305 e o telefone é 3227-9333. Augusto, Centro de Beleza Estética, é você mais bonita. Venha pra cá. Tchau. Tchau.